Música Fala família de puta inscritos, beleza com vocês todos? Estamos aqui para mais um vídeo do Crash F. Cars E hoje a gente vai liberar mais um carro Vai ser o carro do mapa do deserto O carro Lumia Vamos ver aqui Então galera, eu acredito que seja esse aqui Que parece um sarcófago Para fazer essa missão é muito fácil Vocês vão precisar do primeiro carro que já vem desbloqueado É o Chuck, ou a caminhonetinha aqui E aí vocês selecionam ela Eu vou selecionar aqui com a minha pintura especial Porque eu sou fodão Então vamos lá Seleciona aqui o mapa Deserto Deserte Deserte é para todos E vocês vão procurar as esfinges Tem quatro esfinges nesse mapa Vamos evitar chamar a atenção aqui Ó, uma Quebrou, tem que quebrar as quatro Vamos tirar aqui Era para ter outra aqui Já vai tomando Deixa eu ver aqui Aí ó, duas aqui Aqui Três aqui Era para ter a quarta ali Não sei porque que não apareceu Rapidinho galera Deixa eu só entender Acho que alguém já deve ter quebrado Aqui ó A quarta Pronto Pronto Vocês escutaram Fez um Aí vocês vêm aqui na porta Aqui ó Sobe ali em cima Esses caras chatos Ó, vem aqui por trás Atrás dessa esfinge maior Ó, tá vendo Tá rosinha ali ó É só entrar ali galera Ó, tá vendo a porta ali ó Atrás da cabeça dessa esfinge aqui Ó, é só ir reto E tcharam Sarcófago galera O carro da múmia né Da hora né galera Bom É isso aí então Olha lá que top ó Vamos jogar aqui só para ver Ó que legal Já pega um escudinho aqui Eu posso, eu posso Uuuuh Bom galera Então é assim que libera O carrinho da múmia Ou sarcófago Beleza Espero que tenham gostado Que eu tenha ajudado vocês Continua aí curtindo os vídeos Até mais Tchau, tchau galera